Oi, oi! Sou Sirlene Alves e eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar a minha gratidão e também os meus resultados ao fazer o curso Alquimia da Autoridade da Caroline Caracas. Eu já atuo online há dois anos, sou coach e mentora de empreendedoras, mas eu percebi ao fazer o curso Alquimia que eu precisava remodelar muita coisa do meu material e desde que eu fiz o Alquimia eu não parei mais, inclusive eu estava aqui nesse momento revisando algumas aulas e por isso eu resolvi parar aqui e gravar esse depoimento, pois aliás não só o Alquimia como todo o conteúdo que a Carol compartilha é de extrema qualidade eu já acompanho o trabalho dela já há bastante tempo, é um trabalho, um conteúdo que me inspira, que me ensina muito, então eu tenho algumas poucas pessoas que eu considero como meus mentores e a Carol está nesse hall de pessoas que me inspiram e que eu considero como meus mentores. A Carol é sem dúvida uma grande inspiração para mim, para o meu trabalho, não só o trabalho dela como a forma com que ela desenvolve o negócio como um todo e quando eu fiz o Alquimia, que eu parei e fui fazer especialmente algumas das ferramentas, eu me dei conta de que eu precisava remodelar muita coisa, inclusive eu remodelei todo o meu blog depois da Alquimia, eu fiz várias remodelagens nas minhas redes sociais e várias ações que eu teria que, precisaria de mais tempo aqui para listar quais foram as ações que eu coloquei em prática depois de assistir as aulas do curso e entender o quão importante eram essas ações e também entender como fazê-las, portanto eu recomendo fortemente que você faça o curso Alquimia da Autoridade, que você acompanhe o trabalho da Caroline Caracas, pois ela irá agregar demais ao seu conhecimento e é realmente um conteúdo transformador, um conteúdo que vai te dar embasamento para você ter um negócio muito mais assertivo e consequentemente alavancar os seus resultados, pois foi o que aconteceu comigo desde então. Um beijo, tchau, tchau!